Um sonho feito de pedra, erguido em Piratini A capital dos varrapos, paz valente que eu já vi A nação se organizando, como república aqui Um sonho feito de pedra, erguido em Piratini Os varrapos tem bandeira, também tem nido e brasão Tem marinha e tem fazenda, tem o futuro na mão Porém o maior tesouro que é ouro desta nação É a coragem desta gente e a força do coração Piratini, o idealismo e o vento no pedregal Piratini, sol de ouro que amanheceu no cembal Piratini, o bubê, tomando forma legal E o sangue banhando as pedras da primeira capital Piratini, o bubê, tomando forma legal E o sangue banhando as pedras da primeira capital E o sangue banhando as pedras da primeira capital Os varrapos tem bandeira Também tem nido e brasão Tem marinha e tem fazenda, tem o futuro na mão Porém o maior tesouro que é ouro desta nação É a coragem desta gente e a força do coração Piratini, o idealismo e o vento no pedregal Piratini, o sol de ouro que amanheceu no cembal Piratini, o bubê, tomando forma legal E o sangue banhando as pedras da primeira capital Piratini, o bubê, tomando forma legal E o sangue banhando as pedras da primeira capital Piratini, o bubê, tomando forma legal E o sangue banhando as pedras da primeira capital E o sangue banhando as pedras da primeira capital E o sangue banhando as pedras da primeira capital Piratini Piratini Piratini